MÚSICA MÚSICA A guerra continua e nós vamos juntos em busca do título. É hora da decisão. Vamos jogar juntos. Dislotar a Arena, precisamos de seu apoio. Essa é a hora da decisão. Compareça à Arena das duvas e venha a nos apoiar. Torcedor do Meccan, chegou a hora da decisão. Precisamos do seu apoio, vamos nessa. Quarta-feira, às 19h45, na Arena das Minas. Esperamos por vocês. Aqui é a Mecão.